Ops galera, sejam bem-vindos ao canal Esporte Marcial, eu sou Alexandre Poupi e vamos falar um pouco de porrada no cinema. E eu vim aqui pra falar de um trailer que saiu nessa última semana, sim, um trailer de filme de boxe. Vamos falar dele, Creed 2, a sequência do filme Creed, faz parte do universo do Rock Balboa, então merece ser comentado. Então vamos falar o que que rola nesse trailer. Antes de falar o que eu percebi, eu já vou falar que eu achei o trailer animal, cara. O trailer é muito bom, ele é empolgante, ele te deixa com muita vontade de assistir o filme e é óbvio, eu tô com muita vontade de assistir o filme. Mas o que que a gente pôde perceber nesse trailer? Em primeiro lugar, a gente vê que o Creed, ele amadureceu um pouco, você vê que ele já constituiu família, tem uma criança ali que provavelmente é filho, filha dele, né? Junto com aquela, aquela menina que ele começou a namorar no primeiro filme, então ele amadureceu, né? Ele já continuou, ele já cresceu na carreira de boxeador, né? Então vamos falar de alguns detalhes que eu percebi aí nesse trailer, né? Primeiro de tudo é óbvio, né? A aparição do Victor Dragon, né? O filho do Ivan Dragon, né? Dragon que foi o antagonista, né? No filme Rock 4, né? Aquele russo, né? Que lutou pela União Soviética. Cara, ele é o melhor no antagonista da saga toda do Rock. Mas voltando à saga Creed, o que que eu pude perceber no trailer, né? O trailer começa ali com o Creed tomando uma porrada, indo pra lona, né? E até então você não sabe quem que tá batendo nele, porque no meio do trailer você também vê que ele tá lutando com uma outra pessoa e é nítido que não é o Victor Dragon, né? E no final do trailer você vê ele ali saindo na mão com o Victor Dragon, né? Você já vê a camisa ali, a estampa não na camisa, mas ali no roupão do Victor Dragon, né? Você percebe esses detalhes. E o que mais dá pra perceber? Vamos lá, aquele primeiro momento do trailer, aquela luta, o que que pode ser aquilo? Pode ser o primeiro encontro com o Victor Dragon ou simplesmente uma queda que ele tomou ali, um golpe perigoso e ele de repente levanta que nem aconteceu no primeiro filme. Mas eu acho que é o Victor Dragon. Eu já vou explicar o que que eu acredito que vai ser essa história, tá? Então vamos lá. Por que que a queda na primeira cena do trailer não é da segunda e da terceira luta que aparece no trailer? Por culpa das luvas, gente. Você percebe que as luvas são diferentes, tá? A luva que ele cai no começo do trailer é igual a luva que aparece no meio do trailer em uma luta. Só que é o seguinte, ele tá lutando com um cara de calção preto e no começo do trailer você vê que o cara que derrubou ele tá usando calção branco. Então já não é a mesma luta. E no final do trailer, quando ele tá lutando com o Drago, ele tá usando um par de luvas preta. Sendo que no começo do trailer a luva era uma luva de tipo bandeira dos Estados Unidos. Então é outra luta completamente diferente. O que que eu acredito que vai ser esse filme? De verdade. Eu acredito que vai mostrar um pouco da carreira do Creed ali, ele crescendo, até ele conquistar o cinturão. E por que que eu tenho certeza que ele conquistou o cinturão? Porque em dois momentos do trailer aparece o cinturão. Um é na coletiva de imprensa, quando ele tá ali naquela parte de pesagem, de coletiva de imprensa com o Victor Drago. Você vê que tem uma pessoa da equipe dele que tá com o cinturão no ombro. Isso significa que ele é o atual campeão e ele foi desafiado pelo Victor Drago. E em um outro momento que aparece o cinturão, é quando ele tá entrando na luta, né? Quando aparece ele fazendo aquelas entradas de lutadores dentro da luta. Você vê que do lado dele tem uma pessoa também segurando o cinturão dele. Outra coisa que eu percebi é que o Rocky não tá treinando ele. Quem tá treinando ele é aquele cara que ele procurou no começo do primeiro filme, o Little Duke. Que é filho do Duke que treinava o Apollo Creed. Então o Creed tá sendo treinado pelo filho do Duke, pelo Little Duke, né? Então parece que o Rocky não tá mais treinando o Creed, né? Até porque no final do primeiro filme ele tava com câncer, ele tava com uma doença. Ele deve tá fazendo um tratamento. Então ele não tá mais treinando com o Rocky. Eles mantiveram uma amizade, obviamente. Mantiveram uma aproximação. Mas, pelo que eu entendi, o Rocky não está treinando. Então a gente vai ter simplesmente o Creed levantando na carreira. Ele sendo campeão mundial. Eu acredito que aí aparece o Victor Drago. Desafia ele. Ele perde o cinturão pro Victor Drago. E aí é onde vem aquela cena que ele tá ali no hospital, na cama. Que a esposa dele fala, você vai superar isso. E aí todo mundo fala, pô, esse cara não tem nada pra perder. Eu acho que nesse momento é o momento da revanche. Ele vai procurar o Victor Drago pra uma revanche pra recuperar o cinturão. Então eu acredito que nesse filme vamos ter duas lutas contra o Victor Drago. Assim como foi no terceiro filme do Rocky contra o Clubber Lang. Você lembra a construção do filme? Foi mostrando a ascensão do Rocky. Ele defendendo o título várias vezes. De repente aparece o Clubber Lang, desafia ele, arranca o cinturão dele bem no dia que o Mickey morreu, né? O técnico dele. E aí depois ele volta a treinar com o Apollo Creed pra recuperar o cinturão dele do Clubber Lang, né? Então eu acredito que esse filme, Creed 2, vai ter o mesmo tipo de construção. Mas da onde que vem o elemento surpresa nesse filme? Eu acho que vai ser do encontro do Rocky com o Drago, entendeu? Eu acho que o elemento vem daí. Eu acredito que depois que o Victor Drago arranca o cinturão do Creed, eu acho que daí o Rocky vai entrar na história e fala não, a gente vai treinar junto de novo porque você tem que recuperar esse cinturão. Uma coisa que eu percebi no trailer, mas não dá pra ter 100% de certeza, é que parece que dá pra ver o The Flutering. Isso, naquela cena da coletiva de imprensa, onde parece que os dois vão arrumar uma treta ali de ah, é, meu pai matou teu pai, aquela história lá, aquela coisinha de tretinha de lutador. Se você olhar no canto ali do Victor Drago, atrás dele, tem um cara alto, loiro, que aparenta ser um pouco mais velho. Cara, deve ser o The Flutering, porque assim, toda a equipe de um lutador geralmente vai uniformizada. Você pode ver a equipe do Creed, ela tá toda uniformizada. Já do lado do Victor, só tem um cara uniformizado e tem um cara paisana. Cara, pra tá paisana ali em cima do palanque da pesagem e tá ali fazendo junto parte da equipe, só pode ser o pai, velho. Pô, se eu fosse o lutador, eu ia falar pra todo mundo, uma uniformizada, aí chega lá o seu voo pro meu pai, ah, mas eu não quero usar uniforme, eu ia fazer esse filme. Eu acho que é o The Flutering. Então significa que o Drago realmente vai aparecer ali apoiando o filme. Não dá pra ter certeza, tá, pessoal? Mas se for, legal pra caramba. E aí eu acho que é o momento que ele perde o cinturão, e aí o Rocky volta. E como é que vai ser o encontro desses dois caras? Como é que vai ser o encontro do Rocky e do Drago? Será que eles vão ficar amigos? Será que eles vão trocar uma ideia? Ou será que vai rolar aquela coisa, Será que vai rolar aquele negócio de Pô, a gente ainda é inimigo e tal? Porque assim, se você lembrar do quarto filme, quando o Rocky derrota o Drago, ele faz aquele discurso no final, que eu acho patético aquele discurso, que eu vi que aí o Gorbachev levanta, todo mundo aplaude lá na União Soviética, eu acho aquilo patético. E o Ivan Drago tava ali no corner de pé, só olhando assim, pô, ele tá falando uma coisa bacana, interessante, ele não tem nenhuma expressão de raiva, nem nada. Então eu não sei se realmente vai ter um estopim ali pra eles terem uma rivalidade, pra eles terem uma coisa de inimigos, realmente. Eu não sei, cara. Eles têm que surpreender na história, porque até então tá tudo muito previsível. Eles têm que surpreender. Por exemplo, já pensou se o Ivan Drago tem uma relação meio conturbada com o filho? Ele acha que o filho tá sendo muito maldoso, que não é esse caminho certo, porque ele quer a redenção, ele quer pedir desculpa e decide treinar o Creed? Cara, ia ser do cacete, mas eu acho que isso não vai rolar nem ferrando, né? Mas enfim, esse trailer me empolgou, eu tô empolgado pra ver o filme, eu quero mais trailers pra tentar decifrar realmente o que vai ser essa história do Creed 2. Mas o que eu já tenho certeza é que realmente o Creed chegou a ser campeão do mundo, ele chegou a ser o dono do cinturão, vai ter mais de uma luta, eu não sei se vai ser duas lutas com o Ivan Drago, mas a gente vai ter três lutas pelo menos nesse filme. Ivan Drago não, caramba. Pô, é Victor Evil ou é o do quarto? Uma luta a gente tem certeza que é contra o Victor Drago, tem uma outra luta com um estranho que também mostra, e tem a primeira luta, né? Que é a primeira luta do trailer, né? Que é aquele cara, quem é aquele cara misterioso de calção branco e pernas extremamente brancas, né? Só pode ser russo aquela porra. E outro detalhe que eu percebi, uma luta vai ser em Moscou, porque na hora que aparece o Drago de Costas entrando no corredor, você vê que no chão tem um luminoso escrito com aquelas fontes da Rússia, sabe? Aquelas fontes que parecem aquelas detrinhas da calculadora científica que você nunca usou na vida. Então, aí tá escrito alguma coisa ali no chão, isso significa que só pode estar sendo na Rússia. Com certeza vai ser em Moscou, tá? Eles não vão desvalorizar isso, né? Com certeza a luta vai ser em Moscou, que é uma cidade extremamente importante. Mas eu duvido que um campeão mundial de boxe iria se deslocar até Moscou pra pegar um cara, eu acho muito estranho. É uma luta de título, não sei. Não sei. Aparentemente a primeira luta vai ser nos Estados Unidos, né? Até por conta da coletiva de impensa, você vê que do lado do Victor Drago só tem duas pessoas e do lado do Kwid tem uma equipe enorme, cara. Então, provavelmente, essa primeira luta é nos Estados Unidos e teremos uma segunda luta em Moscou. Então, é isso que eu tenho pra falar desse trailer. Eu tô bem empolgado, eu achei o trailer bem legal, muito interessante. Tem alguns detalhes que eles deixaram ali de propósito pra gente tentar imaginar o que é a história. E o Jô tá aqui confabulando umas teorias, né? Então, eu acredito de verdade que a gente vai ter um começo de filme mostrando a ascensão do Creed. Paralelo a isso, de repente, uma ascensão do Victor Drago. Pô, vai ser difícil ficar falando Victor, né? Se o Ivan tá tão marcado na cabeça. Então, paralelo a história do Creed, acho que a gente vai ter a ascensão do Victor Drago até o momento que os dois se encontram em um desafio pra simplesmente o Drago tentar arrancar o cinturão do Creed. Eu acho que ele vai ser bem sucedido nisso. Ele vai se tornar o campeão. E depois disso, obviamente, teremos um rematch, né? Teremos uma revanche onde o Creed provavelmente vai recuperar o cinturão, porque todo mundo quer ver um final feliz. Mas a minha preocupação realmente é o encontro do Rocky com o Drago. Porque, assim, de verdade, eu queria muito que os dois ficassem amigos, porque eu sou fã do Stallone e do Floodry. Mas pela história, né, cara? Eu acho que eles têm que manter uma certa distância. Não sei, cara, como é que vai ser esse encontro. Tem muita informação no meio. Tem o lance da morte do Apollo Creed, tem o lance da rivalidade do Box, tem o lance de que, pô, um nocauteou o outro, o Rocky ficou com um problema no Cucurucu por culpa do Drago. Então, cara, é... Tá muito... Tem muita informação ainda em volta pra gente tentar concluir. Mas a minha primeira impressão é que realmente vai ser essa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, clique no sininho pra receber as nossas notificações. Aproveita e vê esse vídeo que tá aqui no canto, que ele é bem legal também. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo. Osss! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho